Primeiro baile reggae das antigas, com os DJs, DJ Chibiu, Fernandes Rasta, Mário Artur da TV Meio Norte, Cortinha e Júlio Rutz. Primeiro baile reggae das antigas, no espaço grande da Rua 9 do Parque Ideal, número 3239, por trás da caixa econômica da Joaquim Nelson, no grande de seu. O que você está esperando? Adquira logo o seu convite pelo telefone 88188182 e 94054197. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho